Eu e o Henrique, a gente foi convidado para participar de um documentário na internet sobre casais soro diferentes. Como se não bastasse aqui no colégio, agora vocês vão incentivar um namoro entre um aidético e uma pessoa normal. É minha, minha religião, minha alma, minha opinião. É sua, sua convidão, é minha, minha convidão.